Mas a gente fala agora do fechamento de uma boate, alvo de inúmeras reclamações por perturbação de sossego, entre outros transtornos, gente. A boate de Ubox, localizada no cruzamento das ruas Bruno Garcia e Duque de Caxias, no Jardim Primaveri, o área central da cidade, ela foi fechada por determinação da Justiça. Sentença da juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda e Registros Públicos, interdita a Casa de Eventos, inclusive o alvará de funcionamento do estabelecimento. A decisão da juíza acata uma ação do Ministério Público Estadual, motivada pelas constantes reclamações de moradores próximos a boate e boletins de ocorrências por perturbação de sossego, registrados pela Polícia Militar, que constantemente, em dias de funcionamento, era acionada para comparecer ao local. Outro ponto de reclamação era a sujeira deixada no espaço, como copos, descartáveis, garrafas de vidro e latinhas de bebida. O promotor de justiça responsável pela ação, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, falou da decisão. Nós atendemos as reclamações dos moradores do local e essas reclamações estavam corretas, havia realmente uma perturbação por parte dessa boate. Nós solicitamos da Prefeitura a documentação, a princípio a documentação da boate estava irregular também. E depois a gente foi observar que os vizinhos estavam em processo, inclusive, de doença, em razão da perturbação praticamente semanal que causava essa boate. De acordo com a decisão, fica o estabelecimento impossibilitado de prestar os serviços de festas e eventos no local, até a regularização da estrutura, principalmente quanto ao isolamento acústico. Pela decisão está interditada a boate e caçado todos os documentos expedidos pela Prefeitura Municipal, Três Lagoas, relativamente à autorização para a perturbação num espaço residencial, um local onde existem residências de muito tempo, são residências antigas, moradores antigos e um local altamente negativo para efeito de instalação de uma boate. Então, a gente quer solicitar dos órgãos ambientais locais, Secretaria de Meio Ambiente e outros, que impeçam esse tipo de empreendimento em locais onde vai criar situação de dificuldade para quem mora. Então, a gente faz essa imputação aos órgãos ambientais também, para que a gente atenda a população, o mínimo da população, que é o sossego que a população tem que ter no período noturno. Perturbação de sossego é crime e o promotor do meio ambiente ressalta a importância desses estabelecimentos cumprirem o que está previsto em legislação. Na medida que a gente faz barulho e que a gente perturba com o próprio trabalho, às vezes, seus vizinhos, quem trabalha, por exemplo, com oficinas mecânicas, com marcenarias, então a gente sabe disso, que a gente tem problemas de ordem ambiental. Você está, infelizmente, com o seu trabalho, às vezes, até perturbando as pessoas. Então, tem os horários que a gente pode trabalhar, tem os volumes e decibéis que a gente pode provocar, e isso acaba gerando essa insatisfação na população que vem reclamar aqui no Ministério Público e nós estamos à disposição de todos para tentar minimizar essa situação.